E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Kawan1108 e sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Hoje a gente vai entrar na Nave Mãe aqui, por esses abdutores que estão aqui. Eu estou com meu amigo Guxeri, que está ali no canto. E também o Gustavo, que é meu primo. Dá um oi, Gustavo. Isso é legal. Dá um oi, Gustavo, pelo menos. Como assim é a mesma coisa. Mas hoje a gente vai entrar na Nave Mãe, vamos tentar pegar a lendária e vamos tentar ver essa partida. Guxeri, qual a raridade que eu acho que a gente vai pegar? Ah, também, é verdade. Comentem aí nos comentários qual a raridade que vocês acham que a gente vai pegar. Eu acho que a gente vai pegar um épico, é sério. E aí, tem que pegar o lendário? Épico ou lendário? Guxeri, eu peguei em cima do abdutor e eu concluí um desafio. Que é pra quem não me envia o varejo. Mano, gente, eu tenho um plano aqui que eu quero falar pra vocês também, que é assim. Quando vocês forem nessa Nave Mãe abdutora aqui, também faço o seguinte, formem bala. Aí, quando vocês vão pegar as armas, vocês pegam pouca bala, mas pelo menos aí, vocês vão ter bala que vocês já farmaram. E agora, pera, a gente vai ser abduzido. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês também, que a tela vai ficar branca, é sério, gente. Guxeri, tem 3 mil caras aqui. Eu só tô falando aqui uma de boa. Gente, vocês vão ver, a tela vai ficar branca. Tá, o Gustavo matou um. Gustavo matou um. Guxeri, o que você tá colocando aqui pra mim? De nada. 3, 2, 1, ok. O meio que você tá aqui. Eu tenho outro cara de graça, tá bom? Tá bom, vamos entrar na... Vamos entrar, abdutor. Aí, ó. A tela ficou branca. É sério, gente, a tela ficou branca. E olha, ó, olha onde a gente tá. A gente tá bom, eu acho. Tá um pouquinho. Ó, olha onde a gente tá, a gente tá no meio do mar. Marca aqui, que aqui a gente vai ver quantos metros a gente tá da ilha. Outro pote, mais um pote. 3 mil pote. Ah, não sei. Vão ser sumado de novo. Vamos lá. Partida número 3 mil e 800. Já peguei 10 segundos. 10. Peguei 5 aqui. 5 não adianta de nada, precisamos de 1 segundo. Já caiu, pronto. Já peguei, já bote. Que? Vai avançar aqui. A gente já... Nossa. Tem um cara ali tentando me atirar, que também é um bote. Tem um cara ali tentando me atirar, que também é um bote. Tô levando um dano de fogo. Normal. Da hora. Tem um cara tentando me atirar, que também é um bote. Ah, tentando me acertar. Peguei raro aqui pra todos. Tempo nas minhas costas, é verdade. Deixa eu dizer, isso é sério. Nossa. Só porque eu não vi um tempo. Não, tem um monte de cara atirando e caindo ao mesmo tempo. Quase estranho. Lendário. Aê. Se você comentou lendário, você acertou. Beleza. Agora a gente precisa ter um ultimo. Joga lendário. Tá. Eu não vou levar pistola. Ak. Vou tirar aqui o nanobô, que eu não gosto. Mais uma pistola. Mais uma pistola. Chudinho. Mais outra pistola. Ah, não. Gente, eu sapei a maca. É um carro. Mano. Caralho. O que tá acontecendo? É um carro. O que é que é esse? É um carro? Ó. Olha onde a gente tá. Alameda incubadora. Alameda incubadora. Só falta duas casas pra ficar totalmente... Não, três casas pra ficar totalmente... Ah, não. É bicho. É bicho. É o bichinho? O bichado? Ainda bem que eu... Deixa eu ver essas parasitas pra um nerfado. Eles andam mais lento. Eles andam muito lento. Ainda bem. Eles andam tipo muito lento. Sim, mano. Esses dois andavam muito, muito rápido. Ó, pelo menos eu vou ter uma famas. Sim, mano. Eu vou ter uma cidade. Ó, gente. Famas. Sim. O xeri? Você vai morrer? Ah, não. O xeri. Vamos te salvar. Se liga! Quá! Eu sou uma bosta. Mandei. Ah, cara. Você tem que me trustar, ó. Revive o xeri aí. Vou pegar o xizinho aqui. Caraca, eu nem sabia que eu não vou fazer isso. E tem cara aqui. Eu sou uma bosta. Eu sou uma bosta. Acho que ele tá andando a casa. Não, é bicho! Eu vou morrer. Quase morri. Oi, gueiu. Eu vou morrer. Vou morrer. Você é uma lola. Moça! Gente, vou ter que pegar essa aqui, ó. dépare like! Ah, ainda bem! O que é isso, Gu? Alguém, alguém me mata! Goa! O que é isso? Guxeri! 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 Me tira! Aqui! Oi! Obrigada! Mas esse bicho é um retardado, ele me tirou muita vida esse povo! Sim, mas eu vou com sessenta e seis, setenta e seis! Pegando ourinho, ok, eu só tenho uma famas e uma arma de raios do quimera! Literalmente! Literalmente ok, gente! Cara, eu vou pegar essa arma do bicho, porque eu amo essa arma do bicho! É, eu não gosto muito dessa... Mano, quem deixou uma... Mano, quem deixou uma P90 lendária aqui jogada no chão? Eu não consigo usar o kit! Aqui! Pelo menos uma doze, pelo menos! Eu não consigo usar o kit! Quê? Eu não consigo usar o kit! Como? Ah! Pega aí! Pega aí! Jogabundo! Vê se tu consegue usar! Fala que tu consegue, que já não conhece! Esse envelopamento aqui, gente! Que é do... Cabo 1! Quando a gente tá indo dar uma gelatina! Nossa! O Gu! O que que é isso? É um riso! Tá bom! Agora a gente vai... Pega aí aqui não! 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 Olha! Galera! Eu acho que alguma ilhama passou aqui! Deixa eu tomar! Deixa eu tomar! Calma! Calma! Eu tô ouvindo Morra Buga e ninja Então eu não laço Opa tem cara aqui Tem cara aqui Vou matar um muito meado É player Mano eu tirei o shield dos dois Tem cara dentro da morte aqui Gente eu tirei shield dos dois Eu também É o Batman dos quadrinhos Ah não O cara morreu por um cara noob Tá bom eu morri Ah não vou morrer por um noob né Mano dois noob Guxeri agora você é a única Você é a nossa única salvação Guxeri Guxeri não Guxeri você é a nossa única salvação Guxeri o Batman Guxeri o burro Ó o Batman agora Batman É só o Batman Mano esse cara é muito Mano esse cara é muito Guxeri É o mais fácil do planeta Em um ordinário Do Guxeri Esse cara é muito bofo Mano o cara é O Guxi eu falo com todas suas palavras Vai no cuantos a falar Vai no cuantos a falar Vai no cuantos a falar Mano esse cara é muito ono Mano o Batman doce Guxeri! Ele nem se curou! Guxeri, não! Caraca, Guxeri! Faz o trio, dizemos que o Guxeri não joga Fortnite! Vai lá! Eu confio! O único lugar é... Tem dois lugares! Estrique e Costa! Mais 4ª Costa, ok! Bando, só tem... 20 vivos! Só tem 20 vivos! Vai lá, Guxeri! Vai lá, Guxeri! Vai reviver nós! É isso! Bolsonaro! Do nada o cara fala! Bolsonaro! Personário! Só leva a gente, ok? Passa o cara ali! Ótimo! Eu achei que o cara tava virado pra você, Guxeri! Então leva a gente, tá? Tá, o Guxeri tá reiniciando longe... Tá, leva a gente agora! Pegar essa pistola verde aqui pelo menos! Caraca, sabe? Tem um Guxeri aqui! Vamos, Kala! Vamos, Kala! Vamos, Kala! Corrido! 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 Vai, vai, vai! Meu Deus! Mano! Mano, só dei um monte de check! Cadê meu loot? Tá lá meu loot! Tá lá meu loot! Tá, vamos pegar os nossos loot! De casa! Tá, o meu loot é aqui! Pera aqui... Cadê minha loot? Ah, tá contigo? Mano, eu não... Por favor! Tá, ok! Pelo menos eu vou ter uma Pumas! E a Pumas tá aqui, ó! Tá, fica verde! Bala de sniper e bala de doze! Da bala de tudo! Não, não quero trocar aqui! Meu kit! Pô, cadê meu doze? É uma pump, né, Guxeri? Então me dá! Porque é minha, não é salvo! O cheiro é minha! Opa! O cheiro é minha! Espa... Espa cinza! Espa verde! O cheiro é redoso! Não! Mano, como eu fico olhando pra minha... Pra usar, não faz sentido nenhum! Ninguém é aquele retardado, né? Ninguém é aquele retardado, né? Deixa eu pegar essa coisa aqui... Gu, quer o cheiro de 50? Pelo menos... Quer o cheiro de 50, Gu? Vou levar o quê? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho! Ah, pega tudo aqui, né? Tá, ok! Tem nós e mais doze! Tô levando... Tem nós e mais doze! É, é isso aí! Vou pegar o carro aqui... Tem buínas... E era um negócio lá! Tem... Eu acho que tá... Sete esquadrões! Já dei muito dança... Onde tá? Onde tá? Tá lá na frente! Encontrei um aqui, ó! Tá acabando na... Tá acabando na arena... Tá acabando na arena... Beleza! Matei um aqui! Era bote! Mas eu tô caixando, Gu, cheiro! Matei... Ele me mostrou isso por... Acerto na cabeça! Matei um! Boa! Olha você, Gu, cheiro! Ai, vamos sacudir! Vamos sacudir! Peraí, eu vou pegar o ult desse bote aqui que eu matei... Vou matar não! Tá ali, eu vou matar o outro aqui! Eu vou sacudir um aí! Tá, eu vou sacudir esse daqui, ó! Vou sacud... Aí! Ah, ok! Deixa eu matar! Deixa eu matar! Vai! Vai! Quebra! Quebra aí, domina! Quebra aqui embaixo! É um play! Batei! O cara só fica construindo! O cara tinha espaço! Ah não! Ô, Gu, cheiro! Devolve espaço! É, eu tenho uma pump verde! Ó, casada! Casadas! Ó, tem cara aqui na frente! Tem cara aí? Eu quero... Eu quero... Ó, dá até pro fim na partida? Sim! Tá bom! Opa! Pega isso aí! Obrigado, Sany! Tá! Tijó! 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 Tá bom! Gente, tem cara aqui! Tijó! 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 Fantástica! Mano, por que que eu passei e se aumentou no nada? Ah! Que sorte! Tem cara aqui na frente! Pera aí, eu tô full! Eu tô full de pau já! É muito pro player! Matei! Vambora! Mano, por algum motivo minha ausência aumentou! Tá forte! Tijó! 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 Tira! Tijó! Vamos lá, Ulricher! Tijó! Tive pensando na cabeça do Sany! Tijó! 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 Algum nível vem pela... Tá! Ela na frente! Estreou! Morreu o tiro O que eles te conhecem Ah não, vou te ferrar Tá bom Ah não, 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 fogo não, fogo não Meu Jesus, ufa Ah não, não, era os últimos, não Mano, era os últimos, cara Tá bom gente, a gente perdeu pro... A gente ficou em segundo Essa foi a partida, foi a melhor partida que eu já joguei aqui, gente Tamo voltando pro lobby Cara Caraca Tá, mas gente É... Se vocês gostaram muito dessa partida Comentem embaixo, também comentem embaixo Qual a raridade que vocês acertaram, ok Né? Então galera, se vocês gostaram bastante desse grande vídeo Já vem embaixo Se inscrevendo no canal Deixando seu grande like Ative o sininho e também comenta aí embaixo Se vocês gostaram muito dessa partida E um forte abraço Falou!